Vamos começar falando do Goiás, o Campeonato Goiânico está chegando, dia 17 de janeiro e está marcada a primeira rodada do Goianão, que esse ano vai ser um pouco mais curto por causa da Copa do Mundo. E o Goiás está pensando na montagem do time, já que já dispensou, já tirou dos planos cerca de 20 jogadores. E uma das prioridades é o setor de meio campo. A diretoria do Goiás já confirmou duas contratações para 2018. Goleiro Marcos, que estava no Atlético, e o zagueiro Eduardo Broc, que subiu com o Paraná. O lateral-direito Renato, que estava no Fluminense, viria, mas no fim das contas acertou com o Ceará. Outros dois nomes de meio campistas estão para acertar. O volante João Afonso, 22 anos, que jogou na Chapecoense, Criciúma e Brasil de Pelotas. E o outro é de Tomás, revelado no Flamengo, que em 2017 defendeu o Santa Cruz e o Esporte. É isso aí, o Goiás se movimentando para a próxima temporada. E em relação ao Goiás, acontece na próxima segunda-feira as eleições do clube. E aí só tem uma chapa, né? Porque no Goiás é desse jeito, né? O Aile Pinheiro decide, ele manda no Conselho Deliberativo e aí não tem eleição. A última vez que teve eleição foi quando os sócios podiam votar. Vamos agora, chapa definida. Gestão Marcelo Almeida, vice jurídico Diogo Crossara, Mauro Machado, Rogério Santana, Adriano Oliveira, Esportes Olímpicos e Paralímpicos, o Júnior Vieira. Então a chapa está definida. E com detalhe, que a assessoria do Goiás fez questão de colocar. Nenhum membro da diretoria executiva será remunerado.